E a tecnologia a serviço da saúde, vou mostrar agora aqui na CES 2015 produtos que você pode usar com o seu smartphone, inclusive esse produto que eu vou mostrar, aliás, esse não, estes produtos funcionam tanto com iOS, quanto com Android, quanto também com Windows Phone, ou seja, as três maiores plataformas que existem para smartphone ou para devices móveis. Você pode monitorar a sua saúde através do seu dispositivo móvel, como? Olha só, essa aqui é a iHealth, a iHealth tem várias soluções de hardware para você mostrar, para você acompanhar a sua saúde. Dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui é para você monitorar o seu pulso. Coloca aqui no seu indicador, aperta o botão, ele vai fazer uma rápida medição aqui e vai me dizer, olha lá, eu estou com 99 batimentos cardíacos por minuto. Muito legal, e passa via Bluetooth para o aplicativo do seu dispositivo. Tem também aqui para você controlar a sua pressão arterial, tanto no pulso, colocando aqui, como também no braço. A diferença aqui dos dois é apenas a bateria. Esse aqui tem uma bateria um pouquinho mais longa. Para você que quer controlar a questão da diabetes, insulina, esse negócio todo aí, você tem também duas opções. Essa opção aqui, que não é Bluetooth, você liga direto no seu dispositivo, lá na entrada de fone, colocou ali, ele já funciona, ou então uma opção um pouquinho mais completa, que é essa aqui, via Bluetooth, que você também pode usar aquelas famosas tirinhas que você coloca o sangue ali e coloca nela aqui, ela pode medir e enviar os resultados via Bluetooth para o seu aplicativo. E também tem aqui essas duas balanças, olha só. Essa balança aqui é uma balança como qualquer outra, ela mede o peso, só que ela envia também via Bluetooth aqui para o dispositivo, tá bom? Deixa eu desbloquear aqui. Olha lá, agora essa balança aqui, ela já mostra bem mais coisas. Essa balança aqui, ela mostra não só o peso, como também massa corporal, a questão da massa magra, a massa muscular, de osso, quanto de água você tem no corpo, ou seja, muita coisa legal, muita tecnologia em prol da saúde. É a CES mostrando que a tecnologia está vindo para ajudar a gente em todos os sentidos. Não é só comprar coisinha ali para enfeitar o seu telefone, não. E fique ligado que aqui no Loop Infinito vamos ter muito mais coisas aqui sobre a CES. Obrigado, Raul, pelo apoio e por trazer a gente aqui para Las Vegas. Valeu!